Olá Lucélio, vim aqui agradecer a faca que chegou, tá aqui a tatu, coisa linda, eu queria que vim as tatuzinhas e vim também aqui ó, vim o tatuzinho, olha, 6 milímetros, que grossura, coisa linda, obra de arte, tô apaixonado por ela, coisa linda, e a outra também que vim, que é a boi, né, ignorância de faca, olha que coisa linda, o nome aqui é em homenagem à minha família, né, coisa linda, olha, que grossura, ignorância, coisa linda, obra de arte mesmo, tá, parabéns, tá, coisa linda, já testei ela já, tá um pouco de suja, que eu testei madeira já, tá, muito, muito linda mesmo, tá, parabéns aí, tá, e Deus continua te abençoando, fazer bastante faca dessa aí, agradecer também que é, você, esse projeto que você tem aí, da Casa da Água, ajudando as crianças aí da sociedade, pode contar comigo também esse ano, nós estamos aí, tá, que Deus abençoe você, sua família, tá, e parabéns novo, tá, amém. Daqui um dia tu adquire mais uma faca aí, tá, mais outra pra coleção, muito obrigadão, tá, fica com Deus.